Música Joga na minha cara, vai! Música DJ Marcelinho Definitivamente o melhor Joga na minha cara, não tô louca, que beleza Já que eu tô gostosa, tô so linda, que princesa Boa e delícia, ui, tô acesa Sou só rainha, mas gosto de safadeza Esquenta o cara que olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo, que hoje eu mando aqui Gostei Joga na minha cara, vai! Para e pena, joga cabrinho Desliza, rebolando daquele jeito Futo gostoso Para e pena, joga cabrinho Desliza, rebolando daquele jeito Joga na minha cara, vai! Joga na minha cara, vai! Joga na minha cara, vai! Até sou só rainha, mas gosto de safadeza Até sou só rainha, mas gosto de safadeza Até sou só rainha, mas gosto de safadeza O Ministério da Pertalidade Não troco certo pelo duvidante D.V.J. Marcelino Diz que o coração gelado e de boca emocionou Mas todos que gela senta essa vida apaixonou Tenta golpe e batido, logo eu experiente Em medo de você, mané, ela se mutiu com a gente Ah não, 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 não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar real Chega de mansinho mudando todo esse beat Toda bonequinha é Hello Kitty Mas não fica preocupado, se chamei de namorada Que contando com você, acho que eu tenho mais uns fins Onde eu quico, onde eu sento Ele me perde em casamento O coração da mãe é grande Eu não tô perdendo tempo Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Já estamos visitando e soca na peste que aproxima pra baixo Já estamos visitando e soca na peste que aproxima pra baixo Ai que liga, ai caralho, ai que liga, ai caralho Ai que liga, ai caralho, ai que liga, ai caralho Ando por aí, com os de sempre é um flow, cabrô Dando a esta mama que não, gritale G5 em um cápsulo E desde que saí, tô querendo repetir Pero ando en outra, baby, já me fui E agora ando por aí, com os de sempre é um flow, cabrô Dando a esta mama que não, gritale G5 em um cápsulo E ando por aí E agora ando por aí E agora ando por aí Me aborri de la chupeta y saque un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón A mi diablo andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la sombra dice diablo Arriba la puerta si la abro, baby Compáreme con la que sea, yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan me va de caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo, no te hagas Acabo desde los dieciséis Desde chamakita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana horrible Y ando por aí Con los de siempre é um flow, cabrô Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 em um cápsulo Ando por aí Con los de siempre é um flow, cabrô Dando vuelta en um maquinón Crítale G5 em um cápsulo E agora ando por aí 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 Bota a palma da mão no chão Empina a bunda e treme Bota a palma da mão no chão Empina a bunda e treme Bota a palma da mão no chão Empina a bunda e treme Bota a palma da mão no chão Empina a bunda e treme Essa é a sequência que você não se arrepende Levanta a palma da mão no chão Levanta o palma da mão no chão Mostra o que ele perdeu Levanta o palma da mão no chão Bota a palma da queixo com o ex Mostra o que ele perdeu Só a ponta desceu Só a ponta desceu Tá no bailão no chão Tá no bailão e seu ex desapareceu Treme, 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 treme Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão Eta menina braba, ela escula, xa na dança ela vem, da estilo maginata Eta menina braba, ela escula, xa na dança ela vem, da estilo maginata Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Banda assim ó Pai, pai Pai Teu pique Teu pique Pai 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 VJ Marcelino Na velocidade do seu fim de semana VJ Marcelino Essa mina é malvada e fica me provocando E maltratando o malvado Ela tá me xingando Vai! Desce rebolando Desce rebolando Desce rebolando Oi, que malvado tá gostando Vai! Desce rebolando Desce rebolando Oi, que malvado tá gostando Vai! E minha loirinha Desce rebolando Desce rebolando Desce rebolando Oi, que malvado tá gostando Vai! Desce rebolando Desce rebolando Oi, que malvado tá gostando Vai! Minha japonesinha Minha moreninha Minha moreninha E minha gordinha E minha mulatinha Tá ouvindo todo mundo Todas meninas Eu quero Desce rebolando Desce rebolando Desce rebolando Oi, que malvado tá gostando Vai! Agora a parada é assim, ei Agora a parada é assim, ei Minha, que malvado tá gostando Minha, que malvado tá gostando Acagemôs Se tu me desea Eu a ti também É hace rato te quero comer E que vas a hacer Asi que pome a un demo Que se non respeita Tengo pa'nirla Combi completa Que não dura muito a sortea Aprovechame No te vayas a volte Que lo hacemos E tu vas a volver Aparo a esta pared De como estás Si queres duerme Pero no te vayas a volte Que lo hacemos E tu vas a volver Aparo a esta papela Que se vea A ire com a pared Votar a esa pared Música Dime cómo hacemos, si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer, y qué vas a hacer Así que come un negocio que se nos respeta Tengo pa' tirar la combi completa Que no dura mucho el sorteo Aprovechame No te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver No me lo he visto en la pared Yo soy un canso que quiere volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver No me lo he visto pa' ver Ya que te lo he visto en la pared No me lo he visto en la pared Porque yo te prometeo Cuando el bueno está su león Es siempre que te veo Pero quiero esperar que yo quiero partirte No me lo he visto en la pared Yo soy un canso que quiere venirte No te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver No te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver No me lo he visto en la pared No te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Just let me go Mixagens Live Jay Marcelinho Olha a ideia da gato Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado na sua paixão Falou que era bem nada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Tô entendendo nada A nova dona sentou Aí tá feito a paixão Chegando na porta, bota, bota a minha sala Chegando na porta, bota a minha sala Chegando na porta, bota a minha sala É o tempo É o tempo Quero namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer vazamento Mas tu quer é cachorrada Tá pagado a porta certinha Mas eu gosto é fazer nada Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas, putas, putas Putarias, eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias Eu sou botada nas cachorras Quero namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer fazamento, mas tu quer é cachorrada Nada contra certinha, mas eu não quero fazer nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Sequência de botar a tona na rapa Dessa malcada Sequência de botar a tona na rapa Dessa malvada Ela só quer chucadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Dessa malvada Ela só quer chucadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Ela só quer chucadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Dessa malvada Ela só quer chucadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Não dá nem tão malvada Chama 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 Dvj Marcelinha Será que quer um filtro em meio do que você quer? Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe, beleza, não vai, não quer, viu, creio Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe, beleza, não vai, não quer, viu, creio Não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa vem jogando, abre, fecha, clicadinha Façando e me sensualizando, eu dou aquela sarradinha A velha idosa vem jogando, abre, fecha, clicadinha Façando e me sensualizando, eu dou aquela sarradinha Tem de semana é de ler Que os cria vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vem Pra baile de comunidade Já avisei pro Gabio Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha rei Hoje tem baile da gaiola A estapa é pé, pé, caixão Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Se envolviu com os que é certo D.V.J. Marcelino 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 D.V.J. Marcelino